Olha aí, como é que você está? Boa noite, né? Tá tudo bem? Eu creio que você está tudo na maravilha do Senhor, que Deus abençoe. Acabei de fazer agora um produto de limpeza, né? Olha aí, lavanda, né? Olha que cheiro mais gostoso, maravilhoso. Tem outro também, do Acalip, que a gente acabou de fazer agora também. E é muito cheiroso esse produto, maravilhoso, né? Compartilha aí, escreva aí, comenta aí, gente. Vamos fazer esse canal, vai crescer, né? Para a glória do Senhor, ele vai crescer no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar, que Deus venha guardar, compartilha, escreve, comenta. Em nome do Senhor, a gente pede vocês aí, viu, gente? Em nome do Senhor, que Deus abençoar toda a galera, todo aquele que trabalha, nossos irmãos. Em nome de Jesus, vamos seguir em frente para a glória do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, que Deus guarda. Uma boa noite para vocês aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que vocês deixem muitos e muitos likes, extremo no canal, ativa o sininho de notificações, para vocês não perderam nenhum vídeo, a minha avó comenta, compartilha, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo.